Mais uma paralisação da polícia civil aqui do estado do Rio Grande do Norte e a reivindicação é a mesma. O pagamento do adicional por tempo de serviço, uma garantia que os policiais civis têm direito de até ter 35% desse adicional acrescido ao seu salário. Nós conversamos com o vice-presidente do CIMPOL, Ailson Rodrigues, e ele traz mais detalhes sobre essa paralisação. É uma ação movida pelo Ministério Público, onde solicita ao Poder Judiciário a retirada de 35% do nosso salário. Isso em virtude, o Ministério Público entende que quando nós recebermos parcela única, a gente não tem direito de esse adicional que corresponde a 1% a cada ano trabalhado. Que no final de carreira daria e dá 35%. Então, essa ação foi empetrada no ano de 2019, está para ser julgada agora até o final de fevereiro e a gente está tentando negociar com o governo para que antes desse julgamento a gente faça um acordo e aí sim a gente possa pedir o cancelamento dessa ação judicial ou coisa parecida. Em virtude dessa falta de negociação, os policiais já vêm desde o início de janeiro, aliás, desde dezembro, se mobilizando, tentando negociar com o governo do estado e como não há um avanço, a gente resolve sim parar as atividades pelos dias de hoje. Lembrando que hoje, a partir das 14 horas, tem uma reunião marcada. Então, a gente já se mobilizou agora pela manhã e vai ficar o dia inteiro parado, aguardando o resultado dessa reunião. Na semana passada, já tiveram aí algumas reuniões com o governo. Qual foi o resultado dessa reunião? Teve sim, a reunião na quinta, onde nós apresentamos uma proposta. Eles iriam analisar o impacto financeiro e na sexta-feira já dar a contra-proposta. Porém, o governo entendeu que não havia tempo hábil para isso e então remarcou para hoje para mostrar ou quem sabe apresentar uma proposta com relação a nossa que foi oferecida ao governo. Qual a expectativa, então, para a reunião que acontece na segunda-feira? Olha, não dá nem para gerar muita expectativa, porque a gente já vem tendo reunião para marcar reunião. Então, a gente aguarda o resultado e se não tiver um resultado condizente com aquilo que a gente deseja, é provável que amanhã a gente pare as atividades de uma forma geral. É importante dizer também que dessa vez os delegados, as delegacias, resolveram aderir também à paralisação. Exatamente. A categoria de policiais civis estão parados, a categoria dos escrivães também se encontram parados e os delegados, segundo a associação, consta lá no Instagram da associação dos delegados, que a partir de 11 para meio-dia, eles também estarão parando as atividades por hoje, aguardando o resultado dessa reunião. E aí